O relatório com detalhes da arrecadação orçamentária e gastos do governo no ano passado foi levado pelo governador Silvão Barbosa e pelo secretário de Fazenda Marcel Curse ao Tribunal de Contas do Estado nesta terça-feira. O balanço geral do Estado foi entregue ao presidente do TCE, Valditeis, que vai encaminhar os documentos para análise técnica do plenário dentro de 60 dias. Em seguida, o parecer vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa para votação. E nós finalizamos o ano com um superávit financeiro de R$ 1,3 bilhão, que está no balanço. Então foi um período de forte ajuste fiscal na máquina, de esforço do Executivo no sentido de deixar o equilíbrio fiscal em ordem para que a próxima gestão que nos suceda possa caminhar com tranquilidade. O balanço que tem como relator o conselheiro Sérgio Ricardo está dividido em quatro volumes, com seis cadernos impressos e em DVD. As contas que foram entregues aqui hoje já foram submetidas a uma análise preliminar da Auditoria Geral do Estado. E no nosso relatório a gente comprova que houve um esforço fiscal muito grande do governo em equilibrar as contas. Houve uma economia orçamentária de cerca de R$ 2,4 bilhão, fechou o resultado com um superávit financeiro de R$ 1,3 bilhão, que é um resultado bastante positivo. E o esforço do governo também em cumprir os limites constitucionais. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti